Já bloquearam ex? Já. Sim. Vocês são fiscais de like alheio? Fala aí... Ainda Rui Barbosa curtiu a menina, a Bruna. Vamos ver, voltaram a falar. Não. Não, eu dou umas olhadas, assim... Você vê? Não, trem de fofoca, põe, né? Eu vejo. É. É, quando sai, sai de fofoca. Mas, tipo assim, você vai lá ver? Vou. Eu vou lá ver se você... Vou. E tem fake vocês? Pra xingarem quem xinga vocês? Põe Deus te abençoe, não sei o quê. Minha sogra tem, né? Minha mãe tem. E ela mora com vocês? Mora. Tá fadado, né? Eu já postei uma vez uma foto do Rafa com uma menina da novela. E aí eu postei com o meu Instagram. Eu falei, prefiro a Tatá. Mas tava eu, Tatá Werneck. Prefiro a Tatá. Vocês já postaram foto no banheiro e quando perceberam, sem querer vazou um negócio? Um tolete teu? Não. Ele entrou... Deixa eu contar pra você... Fui lá em casa, cheguei, sentei no trono, tá... Beleza. Aí foi, né? Fui dar descarga, tinha acabado a água. Meu irmão, véi. Eu juro pra você que eu ia umas três vezes pra bosta e eu falei assim... Então a janela falou assim, eu vou jogar essa bosta... Ah, gente. Registra! Registra, cria. Depois eu vou na faculdade, tô maravilhoso. Já postaram nude sem querer e apagaram assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí... Eu fui, já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que não tinha rapado os cabelos do saco. Aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí eu arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto. Zé Felipe, ele anda assim cueca. Ele fica de bermuda e vai lá, ele levanta e tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino. Mas Zé Felipe... Vaza, print dele com o pau marcando. Enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? É dentro de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vi, eu dei uma olhada. Acho que... Legal! Legal! Ali é uma quinta-feira. Tadinha, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Zé Felipe! Não, não julguei, não. O que eu tenho é do Thiago Iorque, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a sinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi. Mandou um direct. Foi. Aí... Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ele é maravilhosa, mas em dois dias você pediu. E aí, ele virou e falou, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E ele já terminou. Acabou, chega! E foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não. Eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu não odio. Eu falei assim, ah, vou perder tempo não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo. E tamo aí, né? É. E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele? Como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, em Valadares. A gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar... Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Felipe? Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma aí. Foi bom. Foi eu que me virei. Depois... Não tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Dormir. Acordar, comer. Dormir. Acordar, comer, dormir. Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito. Escutar música e beber. Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar música e beber. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Nossa. Como é que... Como é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali ou fica... Zé. Zé. Zé, por favor. Zé. São meus peitos. Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente não. Poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa. Por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru. E agora fazendo sim com a cabeça o tempo todo. Vocês já tiveram fantasias sexuais com outra pessoa? Não. Não. Já usaram drogas? Não. Não. E agora forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. Zé Felipe, com certeza. Você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar para o lado que você já começa mesmo. Ah, e você? Eu o quê? Não deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixa eu sair de casa. Você que não quer sair de casa. Eu brinco com você para a gente sair. O quê? É, eu falo para a gente viajar. Você está namorando outro, então. Você está namorando outro. Eu estou namorando outro? Quem, meu filho? Você. Você. Pelo amor de Deus, gente. Ciumento. Está doido, pai. A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Espera aí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom para não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo. E agora fazendo um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que estava usada? Jogou um incêndio do palco, eu cheirei. Qual que eu caí para trás? Mas é... Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um pompe e tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou mais... Mas eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né, Tatá? Eu estou aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online. E você me falou que era tradicional? Quando você não foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano, ele só... Por ele, ele pode ficar em casa. Eu sei. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai estar outra pessoa, vai dar... Zé, a gente vai começar outra entrevista. Ele está aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E, Zé Felipe, a mesma pergunta. Se é que você lembra. Não, a Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... É, perguntar... É, respondendo a mesma coisa. A Virgínia também me... Me ajuda muito. Porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você está vendo, sabe? E ela me puxa. Então, isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Caralho, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500... Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay. E o nosso filho foi em seminação artificial. Porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay. Claro que não. Mas só que eu falei, vai... Esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Conquistou ela mesma, não foi por... Fui eu mesma. Falei, não, amigo. Calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Minha mãe é... É. E o Leonardo tem cara também de sentar pra lá da casa? Ah, sim. Lá no nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí na casa. Não, quer dizer. Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a intimidade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem? O quadro é simples. É normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, eu vou fazer perguntas... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem, se for pra você, pra mim, isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala o que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no X Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. O que é isso? Isso não sei dizer, que eu vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe, fazendo a linha. Quem não queria estar aqui? Tem razão. Quem lida mais de boa com uma boa dedada? O quê? A Virgínia. Quem me comeria? Ok? Ok, gente, respeite. Eu vou evolved lá. E aí Eu vou criar uma coisa aí.